Olá amigos, pergunta poderosa, quais são as palavras que te fazem sentir mais enérgico? Quais são as frases que te fazem sentir mais enérgico? Escreve 5, escreve 5 palavras que te façam sentir com energia. Ou 5 frases que te façam sentir enérgico. Há palavras que são mais poderosas que outras. Bons treinos.